A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, eu sou o Pio, vai, eu sou o Pio Eu sou o Pio, vai Eu sou o Pio, vai, bora Vai, vai Pedinho, vamos botar a pressão em coisinha Vamos botar a pressão em Manuel, caralho Vamos marcar com o Manuel Na hora que você me ticou, eu pensei que era ele, né E o Manuel, aí eu levo a moto, não era igual Se liga na sala, não tem, tá mais aberto aí agora, hein E aí 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 Pode ir embora, tá esperando o Lula, caralho, caiu, foi? Caiu? Caiu, Edgley? Caiu. Mas e aí, machucou alguma coisa? Não, não, não. Se lhe que as grotas estão maiores, viu? Vem para o Evo, não vai não, que as grotas estão maiores. Rodou, foi? Vai, 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 vai. Rodou, foi? Bora, bora. 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 bora, bora, bora. bora, 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 bora. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.